A questão 35 já muda um pouco o enfoque e traz sobre direitos sociais. Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º, 7º, 8º no que diz respeito à liberdade sindical, 9º no que diz respeito ao direito de greve, o 10º no que diz respeito à participação de empregados e entidades coletivas e o 11º no que diz respeito ao direito de representação de um dos empregados dentro da empresa. A questão 35, ela cobrou eminentemente o artigo 7º da Constituição e trouxe como alternativa correta a letra C. A irredutibilidade do salário não é um direito absoluto do empregado, podendo ocorrer redução salarial desde que ela seja aprovada em convenção ou acordo coletivo. A questão trouxe disposição quase que literal, quase que expressa do artigo 7º, inciso 6. Cabe ressaltar que nós temos três questões relacionadas à questão de salário. O artigo 7º, inciso 4, traz o salário mínimo. Esse realmente não pode ser reduzido, já que já traz o mínimo. O artigo 7º, inciso 5º, traz a questão do piso salarial, piso de uma categoria profissional. E o artigo 7º, inciso 6º, traz a irredutibilidade do salarial, como regra a uma irredutibilidade, podendo o acordo ou convenção coletiva fixar disposição em contrário. No entanto, a jurisprudência e também as leis trabalhistas fixam que a irredutibilidade do salário, ainda que mediante acordo ou convenção coletiva, só podem ocorrer, se houver em contrapartida, uma redução da carga horária, para não haver um prejuízo para a classe trabalhadora. É muito comum nós virmos esse tipo de notícia na imprensa, de que, por exemplo, os metalúrgicos lá do ABC Paulista aceitaram a redução do salário para evitar a demissão coletiva, a demissão em massa. Então, o artigo 7º, inciso 6, ele traz uma flexibilidade, que é essa possibilidade de acordo ou convenção coletiva reduzir o salário. Cabe ressaltar que acordo é entre uma ou mais empresas e o sindicato dos empregados, enquanto a convenção coletiva é entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. A convenção é sempre mais ampla, ela envolve toda a categoria que aquele sindicato representa, enquanto o acordo envolve uma ou mais empresas, é um pouco mais pontual, mais determinado, mais específico. Então, é possível a redução, mediante acordo ou convenção coletiva, certa letra C da questão 36. A questão 36 também fala sobre direitos nacionais, sobre direitos sociais, perdão, e também fala sobre nacionalidade brasileira. E traz como alternativa correta a letra A. A letra A expressa disposição constitucional. O artigo 7º, inciso 25, diz que a assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador em creches e pré-escolas só é garantida desde o nascimento até a idade de 6 anos. Está correta a expressa disposição do texto constitucional, exigindo-se do candidato muita memorização, muito conhecimento do texto da Constituição. Pois, por exemplo, já teve prova da ESAF que perguntava se o direito se estendia aos filhos até os 7 anos de idade. Quer dizer, um conhecimento extremamente impertinente, cobrar um número, 6, 7, 4, 5, muitas vezes não é isso que vai avaliar bem o conhecimento do candidato. No entanto, essa alternativa, por ser expressa à disposição da Constituição, ela não trouxe nenhum problema. A questão 36, então, correta a letra A. Estamos comentando a prova de técnico da Receita Federal, a prova 2, gabarito 1. A questão 37, de direito constitucional, fala sobre nacionalidade brasileira, sobre organização e competências da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. E trouxe como alternativa correta a letra D. A letra D, o ouro de uma mina localizada na área do município A, pertence à União. Porém, o município tem direito à participação no resultado da exploração do ouro, ou compensação financeira por essa exploração. Mas a Constituição atribui que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertence à União. Está no artigo 20. Mas, no parágrafo 1º, a Constituição faz meio que uma regra de rateio, de divisão. Ou seja, ela estabelece, sim, que se a mina estiver em um território do município, embora pertença à União, o município terá direito à participação ou compensação financeira por aquela exploração. Então, a questão 37, ela está como correta a letra D, já que traz a disposição do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. A questão 38, sobre a organização e competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, marque a única opção correta. A questão 38 trouxe como questão correta, como alternativa verdadeira, a questão B. Se um prefeito municipal realizar o repasse de recursos do Poder Legislativo Municipal após o dia 20 de cada mês, ele estará incorrendo em hipótese de crime de responsabilidade. Também é uma disposição expressa do texto constitucional do artigo 29A. Lembrando que o artigo 29A foi incluído por emenda constitucional para regulamentar a questão dos gastos públicos, as verbas públicas, o repasse de verbas dentro da estrutura municipal. Crime de responsabilidade. O prefeito, no parágrafo 2º, se ele não efetuar esse repasse até o dia 20, ou não efetuar conforme estabelecido nos percentuais determinados na Constituição. Então, o artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2, é a disposição correta dessa questão 38, letra B de bola. Então, está correta a questão 38, letra B. Também não vemos nenhum problema grande quanto a esse gabarito. A questão 39, ainda sobre organização e competências da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e sobre administração pública, marque a única opção correta. A opção que foi considerada como correta da questão 39 foi a alternativa A. A lei orgânica do Distrito Federal, embora tenha, segundo a doutrina, status de Constituição Estadual, disporá sobre competências legislativas reservadas aos municípios. Está correto. Essa foi uma das únicas questões que fugiu um pouco do texto da lei, embora o artigo 32, parágrafo 1º, resolvesse 80% da questão. O artigo 32, parágrafo 1º, o 32, trata do Distrito Federal. E diz o 32 no caput que o Distrito Federal é vedado a sua divisão em municípios. Então, o parágrafo 1º, coerentemente, determinou que o DF tem competência de Estado e de Município ao mesmo tempo. Então, as competências que estão reservadas aos municípios, também podem ser trabalhadas pelo Distrito Federal, já que aqui no Distrito Federal nós não temos nenhum município. Então, no Distrito Federal, não há municípios, ele tem, então, competência municipal. O outro ponto da questão, aí exigiu um pouquinho mais de conhecimento do candidato, fora o texto seco, o texto puro da Constituição, que foi dizer que a lei orgânica tem, segundo a doutrina, status de Constituição Estadual. Também está correto, já que a lei orgânica do DF não tem que obedecer princípios de outra Constituição, além da Federal. Então, nós teríamos o seguinte plano de organização. A Constituição Federal é a lei máxima, a Constituição Estadual impõe condicionamentos à lei orgânica dos municípios. Então, a lei orgânica dos municípios tem que observar a Constituição Estadual e tem que observar a Constituição Federal. Já a lei orgânica do DF, não. Nós temos a Constituição Federal e a lei orgânica do DF. Então, a gente encaixa a lei orgânica do DF no mesmo patamar das Constituições Estaduais. Por isso, a doutrina indica de forma coerente, lógico, que o Distrito Federal tem como a sua lei orgânica uma competência própria, um status próprio de uma Constituição Estadual. E tanto é verdade que a lei 9868, a lei da ADIM, da ADC, de Controle de Constitucionalidade, estabelece que se uma lei do Distrito Federal contrariar a lei orgânica do DF, o controle que será feito será um controle de constitucionalidade e não um controle de legalidade, como normalmente ocorreria no âmbito municipal. Ok? Então, está correta a alternativa A, questão 39, letra A. Tudo tranquilo até aqui. Obrigado.